Música 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 Precite abençoar Um filho seu Não há maldição Que impeça a mão A mão do Senhor Pode vir o que vier que nada E atinge Em sua morada E assim Você continua Sendo um grande Vencedor Quando ele ama Ele cuida Pode acreditar Que os seus olhos guardam Não descuidam Onde quer que for Uma espécie de anjos Acampa ao seu redor E todo mal espanta E assim Você continua Sendo um grande Vencedor Aleluia a Deus Aleluia a Deus Aleluia a Deus Amém. Senhor, em nome do Senhor, por onde você for, você é vencedor. Amém. 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 Amém.